Fala galera, Edira hoje aqui de novo com vocês, como é que vocês estão? Vocês estão Trunks e hoje sim estamos aqui para o review que vocês mais me perturbaram no Instagram e cutucar. Tio, cadê o review? Você já fez o vídeo de mulheres impressões, fez unboxing, fez a cobertura do evento de lançamento, mas vamos para esse cara. Se você estava curioso, jovem padawan, para saber tudo sobre essa belíssima máquina que a cara lançou para a gente, seus problemas se acabaram, segura o seu, né? Eu vou puxar a escada, tá começando mais um review. Bom, e seguindo aquele ritual padrão aqui do canal, eu vou começar pela interface física do produto, produto, porque sim, obviamente, é o seu primeiro contato com o produto. É quando você bate o olhão assim e fala, caraca, olha como é que são as teclas, como é que é, e aí os alto-falantes, os botões. Então vamos direto para a interface física desse produto aqui. Bom pessoal, a primeira coisa que você percebe quando pega o CTS 1000V é que ele é muito, muito leve. Estamos falando de 4,7 quilos e é um teclado com menos de um metro, né? Ou seja, ele é pequeno, ele é leve, então, obviamente, a proposta da marca foi ele ser portátil. Porém, palmas lentas para Cássio, porque as teclas não são aquelas teclas muito fininhas, escorregadias. Se você tem uma tecla leve, synth, que é a proposta do teclado, né? Não é um piano. Mas, cara, as teclas são confortáveis sim. Às vezes, você pegando assim, ela balança um pouco, mas tocando, cara, ele não parece que atrapalha. Pelo menos não para mim, tá, galera? Ele é tudo feito de plástico, por isso, tão leve, né? Menos de 5 quilos. Mas uma coisa que eu gosto muito nele é que, mesmo sendo todo de plástico, ele não parece que é uma coisa, sabe, mal feita ou frágil. Claro, se você jogasse o teclado numa janela, ele, obviamente, não vai sobreviver. Os nobres e os botões parecem todos muito firmes, tá, galera? Aliás, pessoal, a Lívia tá falando aqui atrás das câmeras, e é verdade. Esse tecladinho passou por uma prova de fogo e foi aprovado. Ele sobreviveu ao meu neto, o Dom, que a gente chama carinhosamente de Guduco, e o Guduco sentou a mão nele, quando eu cheguei ali na sala, ele tava pá, 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 tocando piano, numa velocidade, eu falei, rapaz do céu, esse teclado da Cássio é guerreiro, hein? E falando ainda sobre a construção e a interface física desse produto, eu quero te falar das conexões traseiras dele. Temos aqui uma entrada USB-C e uma USB-A. A USB-C são para conexões e a USB-A é para o Dongo Bluetooth, o WBT10, que acompanha esse produto. Isso mesmo. Aqui uma conexão de AC, pra você ligar a fonte que também acompanha o produto. Aqui uma saidinha de fone, uma entrada áudio-in, daquela P2, que você pode ligar um celular, alguma coisa, embora você tenha conexão áudio-mídia via Bluetooth. Aqui nós temos dois lineouts nele aqui, né? P10, balanceado, bem bacana. Uma entrada de pedal sustain que eu estou usando aqui, e, obviamente, uma entrada de pedal de expressão. E sim, galera, se você prestou atenção nas conexões dele, nós estamos falando de um teclado para levar para o palco e para fazer bonito. Conexão áudio-mídia Bluetooth, tem mais entrada áudio-in, que você pode ligar um outro celular, um outro equipamento nele. Ele tem saída balanceada P10, ele tem entrada para pedal sustain e pedal de expressão. Ele é um teclado profissional para palco e eu vou falar disso ao longo desse review. E agora, pessoal, falando do painel principal dele. Nessa primeira aba aqui, nós temos nobe de volume e o botão de on-off, né? Liga e desliga. Temos aqui K1 e K2, que são dois nobes assináveis, que assumem algumas funções, dependendo do que você acessar nele. Botão home, que sempre te traz de volta para o painel principal. Você está navegando dentro dele e precisa voltar rápido para o painel principal? Botão home. Eu acho isso fantástico, porque facilita a navegação. Botão de menu, que é para você, obviamente, acessar as configurações dele. O painel principal é uma tela LCD, que, na minha opinião, atende a total necessidade desse teclado, porque você consegue navegar de forma muito intuitiva. Na realidade, essa cara aqui, galera, é que a Cássio otimizou muito bem essa tela. Então, quando você vai trocando, por exemplo, de funções, a tela troca o que aparece aqui. Jogar para ritmo, jogar para tone, isso é bem legal. Uma outra coisa que ficou muito bem otimizada foi esse jogue. É a função que ele assume, né? Você joga o principal, você navega entre os timbres, entre as opções de menu, isso é legal. Aqui na aba final, nós temos tone, ritmo e registration, que é para você salvar suas configurações, suas performances. Embaixo, nós temos play, stop, para você disparar ritmos ou disparar uma song que você estiver usando. Um botão de tempo, isso é maravilhoso. Você quer ajustar o tempo do arpeggiador ou de algum delay ou de algum efeito que você vai usar nele, fica fácil pelo botão de tempo. E, obviamente, o botão de recorde é para você gravar uma song nele e fazer uma pré-produção, que é o que eu tenho feito ultimamente muito com esse carinho. E eu, obviamente, vou falar primeiro de timbres, sim, porque eu acho que a grande sacada desse teclado, ele é muito pequenininho, muito leve, ele é barato, cara. Ele tem um preço realmente muito honesto para a proposta dele, mas ele vem com timbres muito legais. Timbres de piano, de hold, de Hammond, timbres de lead, cara. Ele tem timbres muito legais. Eu vou passar por alguns aqui bem rapidamente, tá, galera? Esse é o stage piano 1, o primeiro piano dele. Fica muito gostoso de combinar com pads, classic grain. Timbre muito legal, cara. Vou navegar por categorias aqui e vou pular para categorias de eletromecânicos, né? Fica muito legal, cara. Fica muito legal, cara. Bom, pessoal, quanto aos timbres dele, eu realmente gosto. Sobretudo os vintage e os dietro-mecânicos, que é o que eu gosto mais, né? A gente já conhece a qualidade de piano da Cassio, né? Se você tocar os pianos da Cassio nos pianos mesmo, o sample é muito bem feito. Aqui com teclas mais de plástico, não vai soar o melhor que ele pode entregar. Mas ele ligado, ou para gravar na sua placa de áudio ou no PA, o som dele é incrível. Porque, obviamente, você escutando pelos alto-falantes, você fica limitado pelos alto-falantes que são ok para você se ouvir. Mas não se compara, um PA é uma gravação, né? Tudo bonitinho, com qualidade. Você extrair o máximo do que ele tem de timbres. Ele é uma máquina. E sim, pessoal, ele conta com 900 timbres. É muito som nessa máquina. É claro que desses 900 timbres, 100 são líricos, né? Que é da parte do synth vocal dele que eu já vou explicar. Mas a verdade é que só de timbre, de instrumento, são 800, cara. É bastante coisa. E você ainda tem função de salvamento, de performance, que eu também vou falar nesse nível. Muito bem, galerinha. Falando agora do synth vocal, nessa coisa que causou um alvoroço, e uma galera dando informação errada, é triste isso, mas acontece. A internet é democracia, né? Todo mundo pode falar. Uma galera falou que ele tem vocoder, mas não tem entrada para microfone. Primeiro, ele tem entrada de linha, sim. Não é para microfone, mas você pode ligar o microfone nele. Com o cabinho P2 ali, você pode ligar. Só que ele não tem vocoder. Ele não tem vocoder. Então não é que falta a entrada de microfone. Ele tem entrada de áudio, como eu disse, auxiliar em... Mas ele não tem vocoder. Ele tem um synth vocal, é uma outra história. Não é para você ligar um vocoder nele e tentar fazer. Não é esse o efeito, tá? Esse efeito é o teclado cantando para você. Ah, Ed, mas e aí como é que eu vou fazer para usar isso aí? No vídeo que eu fiz do clipe da Cassio de Natal lá, que eles me convidaram para fazer o clipe de Natal deles, cara, eu produzi todo nesse cara. E eu gravei, galera, naquela música, o eletrorritmo direto tocando. Se você escutar no clipe, não está xoxo, não está sem peso. Está bonito, cara. Originalmente de fábrica, ele vem falando japonês e inglês. Mas vocês estão ligados que nós brasileiros temos que ser estudados pela NASA. Eu botei esse carinha para falar espanhol, inglês e português. Por quê? Porque nós somos fós de série, né, galera? Mas eu sei que muitos de vocês vão perguntar, Ed, qual é a aplicação prática desse CintiVocal? Cara, se você é produtor assim como eu e você quer criar algumas nuances, cara, tem back vocals aqui, tem coral infantil, tem vários presets, cara. Eu vou até mudar alguns presets aqui. Isso aqui é o Chore Group, né? O grupo coral, né? Agora eu tenho aqui, ó, Chore Whisper, um coral sussurrando. Um coral cheio, Core Full. Um vocoder. Bom, pessoal, e quanto a utilização desse CintiVocal, aí vai de cada um. Se você não precisa disso, o CTS500 da Cassio, que também vai ter review aqui no canal, já estou com ele, tem todas as funções que esse cara tem, menos o CintiVocal. Então, de repente, você pode comprar, talvez, até por um preço mais interessante, um cara que é igual esse aqui, mas não tem a função do CintiVocal, que eu, particularmente, gostei e estou usando, tá? Às vezes eu uso para engordar um pouco de vocais. E como eu demonstrei no clipe de Natal da Cassio, dá para fazer muita coisa, sim, com esse cara, se você for um produtor criativo. Agora, passando para os ritmos, sim, nós temos 243 ritmos nessa máquina. Ele não é um teclado arranjador como a gente conhece aqui no Brasil, está acostumado. Tipo o CTX5000 da Cassio, que você bota som de forró e tudo mais, não. Ele é um teclado, como eu disse, pensado para ser prático. Ele tem ritmos aqui que você pode usar a seu favor, inclusive em muita coisa pop, muita coisa de jazz, eu gostei demais, mas você percebe que são ritmos de apoio, como, por exemplo, eu uso para pré-produzir. Ele é um teclado pensado para palco, pensado para banda, com features bem interessantes nesse sentido. Agora, vamos falar sobre pitband e roda de modulação? Sim. A Cassio vem com a proposta diferente, colocando o pitband aqui para ele ficar curtinho e colocando a roda de modulação aqui em cima como um nobe, né? A gente está mais acostumado com a roda de modulação em formato de uma roda mesmo, né? E muita gente pode estranhar isso aí. Eu estranhei no primeiro dia, no segundo, no terceiro, eu já estava tocando com ele e não lembrava nem que ele tinha um nobe no lugar de uma roda de modulação, que você não pode assinar para algumas coisas, como todo teclado faz com a roda de modulação. Uma outra coisa que eu acho que merece um capítulo à parte é o fato de ele ter o My Setup. Ele é um teclado muito pequenininho, mas permite você salvar performances e permite você fazer Layer e Split com bastantes camadas, né? No caso do Layer com três camadas, Upper 1, Upper 2 e o Lower. E no caso do Split, você consegue fazer o Split de dois sons, mas se você tiver o Layer ligado com três camadas, essas três camadas ficam aqui na parte de cima e você consegue colocar outra coisa na parte de baixo e ainda usar o Ritmo, o que aumenta em muitas possibilidades dele até para o ao vivo, tá? Tá bom, pessoal, o CTS-1000V é um baita de um coringa, realmente tem bons timbres, tem bons ritmos, é leve, você coloca no bag e já tá dentro do carro, é facinho de carregar, mas como que eu, Ed Laújo, utilizo ele no meu dia a dia e o que eu vou recomendar para vocês? Bom, aqui no meu estúdio, eu deixo ele sempre à mão porque, como eu disse, ele tem alto-falante. Se eu tô com uma ideia, é três da manhã, eu chego aqui, eu só ligo ele no botão de ligar e toco e já tá saindo som. É bom para não perder ideias. Isso eu, pessoal, aqui na produção do estúdio. Ed, mas você usa ele para gravar? Às vezes eu gravo com ele um Holds, alguma coisa, depois eu vou querer botar outro som, acabei gostando mais dele, já teve produção de cliente que ficou com o som dele. Eu uso ele como o segundo teclado, cara. Ele tem uma função, que eu não vou falar separado aqui, que eu acho muito bacana, mas eu uso como o segundo teclado. Por quê? Como eu disse, ele é leve, tem uma tocada para fazer, que é simples, que é rápida, que é só chegar e tocar um pouquinho e sair, eu levo o teclado mais leve que eu tenho aqui e boto ele em cima e já foi. Eu arrisco dizer que com esse cara aqui em cima e meu PXS 3100 embaixo, eu faço qualquer gig, qualquer play, sem precisar dos meus teclados mais caros, cara, porque ele realmente dá conta do recado. Tá bom, Tio Ed, mas para quem você acha que é o Casso CTS 1000V? Bom, em primeiro lugar, para produtores que precisam de um teclado leve e portátil para pré-produzir, porque pré-produzir não é simples, cara. Às vezes ficar dentro do estúdio, pré-produzindo o tempo todo, com a cara dentro do estúdio, luz apagada é claustrofóbico, eu sei, porque eu faço isso há mais de 30 anos, então às vezes você só quer sair dentro do estúdio um pouco. Poder ficar na sala, em outro lugar, com o fone produzindo com ele, ou mesmo com o alto-falante, é libertador. E ele tem sim bons timbres, bons ritmos, aquele famoso startzinho em uma ideia, dá para fazer com ele. Quem é iniciante, precisa dar um tiro só, Ed, eu só tenho uma grana, cara, mas eu quero um teclado com bons timbres que possa me atender em quase tudo. Cara, eu acho ele uma opção melhor do que as mais conhecidas do mercado aí, tá? Aquele cara que tem um teclado já bacana, que ele gosta, e que é um segundo teclado, porque, cara, até para um trampo profissional, você pode usar ele em cima como um segundo teclado, para usar lead, para usar bells, para usar um pad, umas cordas, metais, em cima, no PA ele vai falar bacana. Falando agora do recurso audio, midi e bluetooth dele, muito legal, porque você consegue usar ele como controlador, sem precisar de cabo midi, e você consegue conectar outros devices nele, sem precisar de nenhum tipo de conexão. Como funciona isso, tio Ed? Apenas conectando o WBT10 que vem incluso no produto, aliás, se não me engano, ele vem com toda a linha CTS, e esse dongozinho é muito legal. E apenas para dar uma palhinha para a galera do recurso disso, que eu sei que muitos de vocês, às vezes, não dimensionam um recurso, né, que nunca usou, eu estou aqui com um aplicativo de pad aberto no meu celular, está conectado via bluetooth com ele, e... controlo o volume pelo meu celular e posso trocar de tom. Uuuuh, olha o chip chegando. Bom, pessoal, é claro que eu vou deixar o link para você comprar esse carinha aqui na tecla Center, que é a nossa parceira do canal, aqui embaixo, se você comprar ajuda o tio, e não fica mais caro para você. Não se inscreve de se esquecer desse canalzinho lindo de My God, porque eu estou aqui por ustedes, larga o like do tio aí, que vocês sabem que eu mereço, eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal, me segue nas redes sociais, no Instagram, estou deixando spoiler de tudo. Um abraço, queridos, boa música! Hahaha!